Olha, com a gente aqui no estúdio, gente, a cantora Gabi Cristo, ela também faz cover da Shakira. É verdade isso? Dá uma palhinha pra eu ver. Ah, sério? Sério, sério, uma palhinha, só pra gente... Só eu queria fazer uma correção, que na outra música que a gente tocou, a nossa música de trabalho, eu não falei o nome da música. Qual é o nome? É Amor é Ponto de Vista. Maravilha. E agora dia 27 vai ter uma Blitz, que ela vai estar tocando em todas as rádios do Rio Grande do Sul. Oba, que legal. Tá, mas não me enrola, e a Shakira? Tá. Vamos fazer uma Shakira? Só uma, 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 só um, só um, só um, 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 um. É. Estou aqui querendo ter alguém dormindo, entre fotos e quadernos entre coisas e coisas que não puedo compreender. Muito bom! Bem igual, perfeito, né? É bem característico. Hoje em dia já não é mais tanto. É, não é, já foi, né? Mas quando eu comecei assim, eu imitava bem parecidinha. É, que bacana. Vamos cantar mais uma? Vamos. Vamos aproveitar, então, que a mulherada tá em ascensão aí. Vamos cantar uma música da Maraí Maraíza, Medo Bobo? Bora lá! Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo, tô aplaudindo a tua coragem de me ligar. Eu pensei que tava só alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa, só dá pra saber se acontecer. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei, se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. É, e na hora que eu te beijos, é o fim daquele medo bobo, é o fim daquele medo bobo. Que bonito, lindo, lindo, lindo. Obrigada. Vamos dar mais uma chamada então, show de vocês, amanhã na... Amanhã na festa de queijo, em Carlos Barbosa, às 8h45, nós vamos estar lá fazendo... A hora que vocês vão estar lá, peguem, comprem queijos, comprem queijo, aquele bacana, aquele vindo potinho, pra passar nesse biscoito aqui, de primeira qualidade. Olha, esse biscoito Zezé de Pelotas, né? Com o queijo pasteurizado, ou não, o queijo lá de Carlos Barbosa, vai ficar um espetáculo. Bom, tem queijo aí, tem queijo não, tem biscoito. Viu uma quantidade de coisa aqui dentro? Isso aí dá pra levar, viajar pra... O Nordeste voltar e vai ter biscoito aí. Biscoito Zezé, obrigado, carinho pessoal do Biscoito Zezé. Zezé de Pelotas, que nos apoia, nos patrocina aqui no SBTRS, e sempre carinhosamente nos entrega os kits pra gente ofertar aqui pros nossos convidados nas sextas-feiras na Canja Musical. Pessoal, muitíssimo obrigado, sucesso pra vocês, obrigado, tá bom? Pela presença de vocês. A gente se agradece. Vamos seguir com notícias aqui. Obrigado pela presença no SBTR Rio Grande, na Canja Musical. Toda sexta-feira tem música aqui no SBTR Rio Grande. Tchau, tchau. Tchau.